A CIDADE NO BRASIL 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 DE NOVO ELAS VAMOS SABER DISSO PORQUE UMA COISA É NÃO CONHECER ISSO NÉ? QUE É A MAIORIA QUE TÁ POR AÍ A LEI A LEI DO UNIVERSO existe uma lei, né, funcionando ela não respeita se a pessoa é boa ou será em má existe uma lei, operando né lei da gravidade se um ladrão soltar a careta vai cair se um santo soltar ela vai cair por quê? está sendo usado uma lei da gravidade a lei de Deus a lei de Deus ela não admite tempo ela admite o agora pode ver que quando Jesus falou assim hora virá e agora é que amará o Senhor teu Deus em espírito e em verdade ele estava profetizando para aqueles que acham que é, para vir a hora esse essa percepção o que é amar a Deus em espírito e em verdade é ficar onde o velho está então quando a pessoa começar a fazer isso ela vai começar a perceber o quê? que ela não tem mais problemas para resolver porque o universo desliza na frente dela está passando em qualquer setor que a pessoa esteja se ela achou que tinha algum problema para resolver eu fiz um desafio aqui está escrito como desafio eu fiz assim bom, está aqui o estudo do absoluto na página 2 é um autoconhecimento autoconhecimento quer dizer, o eu não visto eu não visto como só tem o eu é o verbo o que é autoconhecimento? é o verbo marcar só a presença naquele nome não é isso? quando Jesus falou assim aquele que me ver é o pai ele marcou a presença foi de Jesus que ele marcou a presença ali? ele mostrou a presença ali real onde nós estamos nós estamos representando esse mesmo eu sou não visto é sempre não visto quando nós fizemos meditação nós vamos fazer meditação sabendo que nós estamos numa condição de consciência que ela não é vista pelo mundo isso que é meditação fecha o olho por isso que eu falei no começo só uma questão de fazer de olho aberto por que fecha o olho? para ajudar o descondicionamento a pessoa por exemplo chega ela vem do médico o médico fala assim olha aqui a sua chapa está assim o que isso significa? o visto a coisa vista foi no consultório de outra coisa vista que bateu o olho em outra coisa vista e apresentou algo visto aí a pessoa pega e faz o seguinte eu vou levar a sério essa questão aí tá então em vez de pensar eu sou um corpo visto eu vou imaginar que esse médico eu fui lá e não me viu ele não viu o médico não viu quem foi lá nenhum médico viu o paciente dele ele chega lá perto aqui ele não viu o paciente ele está apertando matéria lá tirar algumas conclusões lógicas o que acontece depois que o médico tira todas as conclusões lógicas e aparece o metafísico no lugar ele chama um milagre ou acha que é raro o diagnóstico alguma coisa fora do normal para eles aconteceu que para nós não aconteceu nada de anormal é o normal é isso aqui está manifestado então Deus que é o todo ele já está manifestado é uma expressão só né Deus o uno é uma expressão só então quando a pessoa às vezes me liga lá com problemas eu sempre pergunto se ela acha que dentro do infinito inteirinho que está funcionando só no ponto que ela está pode estar falhando quem já tinha pensado nisso? nós podemos olhar para o infinito mesmo com as coisas vistas podemos olhar para fora e imaginar que está funcionando o universo não está? o russo não lança uma nave é que hoje ele vai saber direitinho quanto tempo vai gastar a nave para chegar em tal astro por quê? porque existe uma ordem funcionando nas coisas vistas elas são procedentes das não vistas por que existe uma certa lógica no visível? porque a lógica verdadeira está no invisível é aí que a coisa funciona por que o ser está sempre perfeito e o médico pode achar um coração ruim ou isso e aquilo porque onde a coisa está ela continua perfeita onde a mentira está ela pode não estar perfeita isso é mentira onde a verdade está a perfeição está sempre é imitável quando a pessoa faz isso ela está dentro da mentira ela entra na verdade a verdade atua para a mentira houve uma cura por quê? porque ela mentiu antes dizendo que estava ruim a coisa você vai entender? o que funciona a coisa aqui então as pessoas tem dúvida por que fazendo isso aqui aparece a cura aparece a cura para quem achou que aquela mentira anterior que adoeceu era verdadeira quando aparece a verdade de novo que é a coisa não vista a coisa vista aparece outra vez então eu por exemplo era freguês de médico viajava com metade da minha mala metade da mala a roupa metade de remédio e só escutava essa conversa porque eles nunca mediram se algum médico tivesse me visto eu teria dito se essa for escrita dá uma lenda nisso vai descobrir que você é não visto eu vou dar um exercício para cada um fazer em casa fazer a meditação quando a gente fala para a pessoa fique em silêncio escuta o seu coração bater é um negócio curioso isso aí fica em silêncio o coração está batendo a pessoa não está percebendo ela vai parar e vai perceber que está batendo agora quando a pessoa percebeu que ele está batendo comecem a perceber que esse coração é do vizinho não dela esse é um exercício não conta para ninguém quer fazer para não ser entrenado fique quietinho lá mas faz o exercício que vai funcionar ouça o barulho do coração bater porque o que é a pessoa hipnotizada ela ouve o coração e fala assim meu coração está batendo ela acha que o coração dela está batendo mas o coração que está batendo é não visto não é o visto e esse que ela ouve não é o coração dela é Tchau.